Música Bem vindos a mais um vídeo de Youtube Hoje é para vos mostrar aqui a Super Nintendo e o funcionamento dos cartuchos da Super Nintendo nomeadamente este adaptador aqui é o Super Game Key é um adaptador típico e banal que serve para colocar jogos americanos a funcionar na Super Nintendo como podem ver tem um conector atrás e tem um conector em cima para que é que serve um adaptador com dois conectores? Ora é bastante simples vamos posar aqui desligo aqui a Super Nintendo tiro aqui o cartucho do Super Street Fighter e o cartucho do Super Street Fighter encaixa diretamente em cima do adaptador no encaixe traseiro portanto fica assim a seguir coloco isto na Super Nintendo e o cartucho americano encaixa por cima é só ligar e rezar para que funcione a primeira neste caso não funcionou a primeira temos que aplicar o truque de um outro vídeo que eu já vos mostrei do Youtube que era o meu vídeo a colocar os jogos do Nintendo 64 a funcionar portanto puxamos este cartucho um milímetro a dois milímetros para cima voltamos a ligar o Power e esperamos um pouco e ainda não foi desta portanto vou desencaixar o total tiro o cartucho atrás encaixo novamente o cartucho atrás tiro o cartucho em cima encaixo novamente o cartucho em cima novamente na consola e ligamos o Power ainda não está a dar este cartucho dos Vikings é muito difícil de funcionar portanto damos-lhe aqui novamente um toquezinho para cima e ligamos e aí está ele a funcionar ou seja com estes adaptadores podemos fazer aqueles tipos de truques já mais conhecidos de puxar o cartucho um ou dois milímetros para cima quando vocês têm este tipo de adaptadores não desesperem há jogos que funcionam de maneira diferente de outros neste caso o Lost Vikings tem a placa de circuitos mais usada na base que encaixa mesmo e então precisa de ser levantado um bocadinho para fazer melhor contacto e aí vamos lá Obrigado.